. 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 Obrigado. 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 Acho que vou ter que dividir esse vídeo. Fica muito puxado. 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 O que é isso? Para de mirar Ah velho, não dá não Essa mira automática vira é uma merda E pra você mirar errado É uma maravilha É uma maravilha Aí velho Ah velho, caga isso Porra velho, vai demorar para passar daqui velho, toda hora tem um robô desses para recuperar a HP Ah, que saco nova Ai, cai Ai, cai Ai, que desposto Porra 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 Caralho velho Vai 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 E aí 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 E aí